Então vamos lá para as fases do sono. Eu tenho duas fases do sono. Se eu pudesse dividir, quando a gente dorme, a gente passa por duas grandes etapas durante o sono, que a gente chama de sono sincronizado, que é também chamado de sono não REM ou NREM. Você vai se procurar na internet, você vai encontrar com essa nomenclatura. E tem a fase não sincronizada, que é o sono REM. E o que isso significa? REM vem de movimentos rápidos dos olhos, que é isso que foi identificado durante análises de uma pessoa que está dormindo. Então existe uma fase em que os olhos não ficam se movimentando rapidamente e essa etapa de sono REM, onde os olhos começam a se movimentar mais rapidamente. E o sono não REM, que é essa fase sincronizada, ela representa em média de 75% a 80% do sono total. Portanto, restando ao sono REM, esses outros 20, 25% aproximadamente. Então o sono não REM, ele tem agora uma subclassificação, que vai de N1 até N3 barra N4. Por que N3 barra N4? Porque alguns autores consideram que o sono não REM, ele tem três subfases. Outros consideram que há uma quarta fase. Então, via de regra, a gente considera a terceira e a quarta fase como sendo algo muito parecido. Embora na ciência, nos artigos, nos livros, ainda não tenha muito claro se de fato existe essa diferenciação. Mas isso não importa muito pra gente, né? O que importa é que essa fase N1 e N2 são etapas do sono não REM, que são etapas de sono leve. E a fase 3 e 4, ou 3 barra 4, é a fase de sono profundo. Então é isso que a gente precisa entender. Então, nessa etapa, tem o sono leve e o sono profundo. Já o sono REM, que representa ali de 20 a 25% do total do nosso sono, ele é caracterizado com o que a gente chama de baixa amplitude e alta frequência de potenciais. E nesse momento, que é curioso também, que é o da fase do sono REM, é onde ocorre o sonho. Então, inclusive já é uma reflexão que eu quero que você faça agora, né? Você é uma pessoa que costuma sonhar, né? A maioria das pessoas sonha, tá? É muito provável que você diga assim, ah, doutor Hiroki, eu não sonho. Na verdade, você sonha, só que a forma como você acorda, provavelmente está fazendo com que você não consiga registrar ou memorizar o teu sonho. Provavelmente você está sonhando sim. Se você passar a adotar o hábito de acordar e imediatamente lembrar do sonho, provavelmente você vai lembrar. Então, essa fase REM é a etapa onde ocorre os sonhos. E, curiosamente, é uma fase onde o cérebro, a natureza, ela fez com que os nossos músculos entrassem no que a gente chama de atonia. Porque imagina, você sonhando, por exemplo, que está correndo e de repente você começar a mexer os músculos. Isso não seria tão interessante. Embora para algumas pessoas isso ainda ocorra. O cérebro não consegue inibir completamente o movimento muscular. E algumas pessoas têm espasmos, ou seja, têm contrações ali involuntárias durante o sono. Então, o cérebro não consegue inibir completamente o movimento muscular.